Oi, gente! Voltão de volta, e aí? Tudo bem com vocês? Joinha, dá aqui um abraço, assim, bem fortão, né? Ó, já, por favor, já se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Se inscreve, minha filha, vou esperar você aqui. Aí, nesses botãozinho vermelho que tem aí, tá escrito assim, ó, inscrever-se. Assim, olha o senhor, se inscreve aí também, pra tá, vamos dizer assim, acompanhando nosso trabalho bem de pertinho, tá bom? E olha só, pra quem não nos conhece ainda, ó, muito prazer, eu sou a Dani, a Dani tá lá garça, tá certo? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uns tapetinhos que os nossos amiguinhos da Pai, aqui de Tupi Paulista, da nossa cidade, fizeram, né? Que nós estamos no meio de agosto, né? Em agosto é aniversário da cidade, tem festas, né? E também eles fazem, né, as artesanatos deles pra fazer, tipo, uma feirinha também, pra poder tá arrecadando dinheiro pra eles mesmos ali, né? Pra eles estarem fazendo as festinhas dele, né? Pra se tá beneficiando ali dentro mesmo, né? E eu vou mostrar pra vocês os tapetinhos que eles fizeram. E a gente, assim, eu ajudo com a tala garça, sabe? Eu mando lá pra eles, né? E eles fazem, gente, olha só que bonitinho. Daí você fala assim, ah, eu não consigo. Sim, você consegue, é capaz. Sim, tá bom? E lá na Pai eles fazem um trabalho com amarradinho e também fazem com agulha mágica, né? Aprenderam, eu passei por lá também. E tem uma amiguinha aqui, chama Rafa, ela também que tá craque. Daí tem, ela vai passando o conhecimento pros outros, os todos vão fazendo, né? Esse aqui foi feito, ó, tá sem um caseadinho. Mas esse aqui eu vou fazer o caseadinho, tá? E vou fazer ele de um jeito diferente. Aqui eu vou fazer ele e depois vou ensinar eles fazerem um outro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, ó. Olha só esse aqui que fizeram também, ó. Que bonitinho, ó, maçãzinha, né? Olha que bonitinho, ó. Eles fazem, né? Eles mandam aqui pra mim e eu passo o antiderrapante pra eles, ó. Tá? Eu passei já o antiderrapante nesse aqui também. E agora, ó, esses... Tá vendo o fiozinho aqui? A gente vai cortar e vai arrumar pra ficar bem bonitinho. Olha isso aqui que fizeram. Olha aqui a melancia. Gente, olha que bonito, né? Olha, olha que excelente, ó. Eu já passei a colinha também. Tá bem prático, né? Bem escorrega. Bem bacaninha. E esse aqui é o emoji. Olha só. Que bonito. Esses tapetes aqui eles vão vender tudo lá na feira, tá? Mas, cara, se você estiver assistindo agora, né? E não tiver vendido ainda, você pode comprar, tá bom? E olha só que bonitinho. Olha só que bacana. Também já tá passadinho, né? Não foi... Gente, isso aqui foi as crianças lá da paz. Crianças sim, né? Que a gente fala criança, mas não é criança não, né? Já tá um grandão já, né? Mas eles que fizeram. Olha só que bonito, ó. A florzinha, ó. A gente foi aproveitando do barbante, ó. Também já está resinado, né? Aqui temos outro, ó. Que essa aqui é a Hello Kitty, ó. Que foi feito... Ela foi feita com o barbante cinza, tá, gente? Dá para se achar que tá manchado. Ela seria branca, mas foi feita com cinza. Que era o barbante que tinha lá, tá bom? Feito com cinza. Tá bem bacana. Esse aqui é um tapete, ó. Que foi feito, ó, com os restos de barbante, ó. Com as cores que tinha. E olha só que bonito que ficou, né? Eles estão de parabéns, não estão, não. Olha só. Olha quanto tapete bonito, hein? E esse aqui, gente, ó, também. Que é o último que eu montei para vocês. Esse aqui a gente vai fazer um quadro também, né? Vou fazer igual aquele outro ali. Olha só que bonito, ó. Deixa eu mostrar assim, ó. Olha só. Que bonito. Esse daqui, ó. Vai vir aqui a festa, né? Aqui em Tupi, né? Que é aniversário da cidade. Então, vai ter um show. Vai vir alguns cantores. E também vai vir o cantor Daniel, né? Cantar. E esse aqui vai ser para o cantor Daniel, ó. Que as crianças lá, ó. A pai vai entregar para o cantor Daniel. E esse aqui a gente está querendo fazer um quadro, né? Fazer um quadro assim, ó. Para ele pendurar na parede, né? Então, esse aqui eu vou ensinar eles a fazerem, né? Eu vou fazer nesse daqui, ó. Vou fazer nesse pequenininho aqui. Para mostrar para eles como que faz, né? E vou levar esse grandão aqui para eles trabalharem e fazerem também naquele dali, né? E vai ficar bem legal, bem bacaninha. Bom, eu vou fazer. Depois eu vou tirar foto. Vou mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Dizer que todos nós somos capazes de fazer um artesanato, uma arte. É nos dedicar a colocar nossa cabecinha para funcionar, tá? Seja qual for o seu artesanato. Faça alguma coisa que vai te fazer muito bem, tá bom? E olha só. Quem não nos acompanha ainda no Instagram. Faça a ordem lá. Acompanhe nosso trabalho no Instagram, no Facebook, né? Atender também todos esses desenhos que a gente mostrou também. Temos no nosso site, tá? Que é www.danitalagarca.com.br. Tá certo? Vai lá conhecer nossa loja, nosso site. Nós temos curso online também. Nós ensinamos aqui no YouTube. Enfim, não tem desculpa para o senhor nem para a senhora. Podemos aprender aí de várias maneiras, tá bom? Então, vamos lá trabalhar aqui, né? Porque já está quase findado aqui. Já está tudo quase tudo acabado, né? Vamos terminar nossos quadrinhos agora. Depois eu mostro para vocês lá no Instagram, tá bom? Beijo. Deus abençoe. Ó, até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser, se não me permitir. E já se inscreve aí. Se inscreve aí, minha filha. Se inscreve. E já se inscreve aí.